Bom, meu nome é Miguelito e eu sou um cara que sempre gostei da natureza, né? Aí passou uma fase na minha vida que eu resolvi começar a me interessar pela pintura. E nessas viagens que eu faço por aí, pelo Brasil, eu sempre gostei de retratar a natureza. Meu foco é a paisagem. E comecei a estudar a pintura, já fiz diversas exposições e consegui fazer essa pintura, que é um quadro a óleo, né? Que eu comecei a pintar, retratei essas montanhas, que é esse vale de montanha, né? Com essas montanhas no fundo, entendeu? Uma pintura com técnica óleo sobre tela. Já deve ter uns 15 anos que eu pintei essa tela. Eu estou estudando pintura, né? Me interessando por pintura já há mais de 30 anos. E essa aqui foi uma das primeiras telas que eu gostei de fazer, porque ela tem esse objetivo de retratar essas montanhas em vários ângulos, né? A montanha no fundo, tal, esses lugares que tem para o nosso Brasil afora, né? Essa foi uma pintura óleo. Essa aqui eu já me baseei, como eu sou de Porto Murtinho, né? Eu fui criado na beira do Rio Paraguai. Isso aqui eu chamei esse quadro aqui de vazante. Por quê? Porque aqui ele passa um rio, aqui, né? Aqui tem essa cor amarelada aqui do nosso Pantanal. E essas vazantes, que se juntam na época da enchente, e terminam, ela não tem continuação. E, geralmente, é um quadro que retrata muita luz. É um quadro também que eu usei óleo sobre tela, entendeu? Esse quadro também já deve ter uns 10, 15 anos que eu pintei. Então, chama-se vazante do Pantanal. É um quadro que eu gosto muito. Já esse quadro mais recente, que eu pintei agora, em setembro, já retrata a região nossa aqui de Bonito. Porque ele tem... Nossa região de Bonito é muito rica em queda de água. É um motivo, assim, muito interessante de criatividade para os pintores, né? Com diversidade de cores no céu. E, nessa terra especificamente, eu estou usando acrílico. Eu gostei muito de trabalhar com acrílico, né? Praticamente, nesse ano de 2020, nos últimos dois anos, 2019, 2020, eu estou investindo muito no acrílico, porque eu estou gostando muito. Então, você pode ver que tem várias tonalidades de luz aqui, onde reflete a luz aqui no meio, né? Por causa da sombra aqui, aqui ó. É uma técnica que você tem que jogar a sombra refletida para dar essa visão de claridade no quadro, né? Então, eu gosto muito desse quadro, com esse pôr do sol amarelo, que é típico da nossa região aqui de Bonito, né? Então, eu acho, assim, o Brasil é muito rico em diversidade, prato cheio para pintor, né? Então, eu estou cada dia mais me interessando pela pintura, né? E procurando fazer quadros autorais. Meus quadros não são cópias. São todos quadros que eu tento criar da minha mente, né? Por isso que chama-se Quedas Imaginárias, né? Chama-se Vale de Montanhas e Vazante. Esse é o mundo das minhas telas, né? Eu já pintei mais de 500 telas. Eu tenho telas pelo mundo afora, pelo Japão, na Bósia, em Paris. Já fiz diversas exposições aqui de pintura. Tribunal de Justiça, já fiz exposições no Sesc, no Arte Técnica várias vezes, Assembleia Legislativa. Já teve quadro que eu já doei muito até na minha para essa instituição de caridade, né? Inclusive, isso aí, eu tento ajudar as pessoas com a minha arte também, né? Então, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu acho que a arte só tem que enriquecer a vida da gente. Muito obrigado.